E aí galera que curte o meu canal Laili Luthier Custom Shop Tá bom? Mais uma guitarra aqui Pra gente entregar essa semana Essa guitarra aqui é do Carlos Raimu Tá bom? Olha só Que coisa maravilhosa Pode adivinhar qual guitarra que seja? Que guitarra que é essa? É o Yann Mawmich Jóia? Que maravilha Carlos, parabéns, viu? Essa guitarra é uma Yann Mawmich Mas ela não tá com o braço escalopado Tá bom? Tô fazendo mais uma também Sem braço escalopado Tá jóia? Linda, linda, linda Blindada Carlos No último E o Carlos me pediu pra me afinar Ela um tom, meio tom, né? Abaixo Igual do Mawmich, né? Ré-sustinido Mas já olha, Carlos Vamos ver o tipo dessa maravilha aqui É... Captador grave O de cima, tá? Captador do braço e o do meio Captador do meio Captador do meio Captador do meio E o da ponte Captador do meio Captador do meio Da ponte Captador do meio Só uma rodadinha Agora pra vocês Verem o time, tá? 정 Som Legal Carlos, parabéns pela escolha, viu? Vamos ver a distorção, como é que fica, Carlos? Dizer que eu estou usando só um amplificador, tá bom? Esse pedalzinho aqui que eu estou usando é um fan switch só para ligar o efeito aqui do amplificador, né? Tá bom? Dizer que eu estou usando. Dizer que eu estou usando só um amplificador, né? Obrigado, Carlos. Um abraço. Fica com Deus. E segunda ou terça está indo pra você, tá joia? Um abraço. Line Custom Shopping. Obrigado, galera.